Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Anderson, fisioterapeuta e técnico aqui da BNCenter. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre liner, tem bastante paciente, bastante dúvida sobre o liner, que é a meia de silicone, a famosa meia de silicone. O liner, a primeira coisa que a gente precisa falar é que é uma parte da evolução das próteses, antigamente, há muitos anos atrás, não existiam os liners, o coto era usado direto no encaixe da prótese e o liner é uma evolução, ele tem algumas funções que são muito específicas, que, por exemplo, ele ajuda a proteger a pele do paciente, o coto do paciente, ele aumenta a fixação da prótese, ele melhora a suspensão da prótese, então a perna mecânica acaba ficando mais fixa no paciente e com essa fixação maior da prótese, a sensação de peso da prótese é muito menor também. Uma coisa muito importante para dizer para todo mundo, que assim, o liner, ele tem esse conforto a mais que ele dá, mas se o encaixe da prótese, se o cartucho da prótese não estiver adequado, não adianta você usar o liner, que o liner não vai resolver machucar o coto do paciente, está muito relacionado a como está a confecção desse encaixe da prótese, então não pensem que você vai colocar o liner e vai resolver, vai parar de pegar na minha virilha, ou vai parar de pegar na ponta do osso, ele pode ajudar, mas não vai resolver, então a primeira coisa, o encaixe da prótese tem que estar 100%, o liner ajuda não vai ajudar muito nisso daí, então assim, para a gente poder falar um pouquinho dos linings, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de suspensão que existem hoje em dia. A primeira suspensão que tem, a gente chama de chatlock ou sistema de pino, em que a gente usa o liner, aquela meia de silicone que a gente falou, meia de silicone ou gel, que a gente vai falar dos vários materiais que tem hoje em dia, mas a fixação é feita através de um pino, então eu vou pegar uma prótese aqui para vocês verem, para a gente poder enxergar o sistema que eu estou falando para vocês de chatlock. Então a primeira fixação que tem na prótese, esse aqui é uma pecinha chamada chatlock, então quando você vem com o liner, que você veste ele aqui dentro, ele tem o pino, certo? A hora que você veste ele aqui, ele trava, travou, a perna não sai, só sai a hora que a gente apertar o botão, apertei o botão aqui, eu tiro a prótese. Então vem aqui, fixou, a perna não sai mais, apertei o botão, tirei. Então essa é uma fixação mecânica que a gente tem através do liner, então a primeira suspensão que a gente tem é através de pino, depois da suspensão para o pino, a gente também tem a suspensão através de sucção, no caso de amputações abaixo do joelho, pode ser feita de duas maneiras, a sucção pode ser feita através de um anel, o liner tem que ter um anel, ou pode ser feito através do sistema de joelheira. Esse aqui é um liner, que é com cinco anéis, um liner da marca chamada Osso, um dos que a gente mais usa aqui, então a suspensão da prótese, a fixação da prótese é feita através desses anéis, então quando o paciente veste o coto, ele vai passar um álcool aqui em volta para poder escorregar dentro do cartucho, então ele vai vestir aqui e vai fazer a fixação, fixou, a perna não sai mais, só sai a hora que a válvula, você aperta o botão na válvula, você deixa entrar o ar e você consegue fazer a retirada do liner de dentro. Existe também quando o liner não tem o pino e não tem os anéis, no caso de amputação transistibial, pode ser usado uma joelheira de silicone, então como é que funciona essa suspensão? É um sistema vácuo, no sistema vácuo a gente tem a válvula, onde você enfia o coto lá dentro, sai o ar e você tem que fazer uma vedação do sistema, quando você usa essa joelheira, ela tem que ser em silicone, porque a parede do encaixe é lisa e a joelheira tem que chegar até a pele do paciente, que também é lisa. Então a partir desse momento você cria um sistema fechado, então o paciente coloca o peso, ele expulsa o ar, a válvula pode ser unidirecional ou bidirecional, a unidirecional quando você usa a joelheira, ela expulsa todo o ar, o ar não volta mais e a bidirecional é por exemplo, por causa do anel, a hora que você veste, que você expulsa o ar, para você poder depois retirar, você tem que apertar a válvula e você deixa o ar voltar, que vai ser o caminho contrário, o ar voltar e você consegue tirar a prótese, tá? Eu gosto muito do sistema de anel, porque você não usa a joelheira. Quando o paciente usa a joelheira, a gente sabe que é bem aonde articula o joelho, então você vai ter um desgaste na joelheira por causa da movimentação que o cartucho tem quando o paciente caminha ou quando ele senta, por exemplo, depois ficar de pé que você vai ter a extensão e você também, quando você usa a joelheira, a tendência dela, por ela mexer sempre nessa articulação, ela é furar nessa região. Quando fura, o ar acaba entrando, ele entra pelo furo da joelheira e sai pela válvula, então acaba que o sistema não fica funcionando corretamente. Então, eu particularmente não gosto do sistema de joelheira porque acaba que o paciente vai ter um gasto a mais com a sua prótese, né? Você vai ter uma manutenção maior. Sendo que quando você usa um sistema de liner com anel, você elimina essa joelheira, tá? Porém, o sistema de anel também não serve para todos os tipos de paciente, para todos os tipos de coto, tá? Falando de suspensão, vamos falar um pouquinho dos materiais que tem do liner, tá? Hoje a gente trabalha basicamente com dois materiais. Existem mais materiais, mas a gente trabalha com basicamente dois materiais. O liner em silicone e existe o liner em gel, tá? Para a gente poder entender um pouquinho sobre o tipo de material que a gente vai indicar para o paciente, a gente precisa ver diversas características desse paciente, para poder se indicar corretamente esse liner. Geralmente, o liner em gel, tá? A suspensão feita com o liner em gel, o liner é um pouco mais macio, né? Deixa eu pegar um liner em gel para vocês verem aqui. O gel, ele é mais macio, né? Então, ele tem uma suspensão maior. Geralmente, o liner em gel, ele tem uma espessura maior também, né? Em torno de 6 milímetros, tá? Os liners de silicone, tá? A gente tem uma espessura menor, tá? Ele é mais fino, geralmente é mais fino. Ele é de 3 milímetros. Mas, assim, o gel, ele tem uma característica que ele é mais macio do que o silicone. Teoricamente, seria um pouco mais confortável do que o silicone, tá? Porém, o gel, ele é menos resistente. Então, assim, quando ele vai fazer a indicação de um liner para o paciente, a gente tem que ver o grau de atividade desse paciente. Se esse paciente tem um grau de atividade muito alto, tá? O liner em gel vai durar menos tempo para ele. Então, a gente, geralmente, indica um liner em silicone. Se o paciente tem alta atividade, que precisa de uma resistência maior do material, a gente indica os liners em silicone. Pacientes que têm muitas protuberanças ósseas, geralmente, paciente amputado trans-tibial, né? Que é o abaixo do joelho, a ponta da tíbia, né? Se a gente pegar na nossa própria perna, né? Quem é amputado, pegar na sua outra perna. E você vai sentir logo a tíbia, né? Logo esse osso da canela aqui. Quando você faz amputação, esse osso fica sempre protuberante. Então, geralmente, é onde incomoda mais o paciente. A gente tem do lado, um osso do lado, um pouquinho para baixo do joelho, a gente chama de fíbula, né? Então, a gente consegue pegar a cabeça da fíbula ali. Aquilo é uma parte onde incomoda. Então, o paciente que tem protuberância óssea muito, muito grande, muito maior, a gente indica um liner em gel porque ele vai ter mais conforto, menos chances dessa prótese incomodar esse paciente. Então, assim, tem que usar um liner, aí a gente já indica um liner para gel. Se for um paciente de alta atividade, mas que tem muita protuberância óssea, a gente acaba optando pelo gel porque vai dar um conforto maior para esse paciente usar a prótese também. A gente sabe que vai ter uma vida útil menor do liner, mas a gente sabe que a durabilidade vai ser menor também, mas o conforto vai ser maior. Então, tudo isso a gente tem que sempre colocar na balança e sentar junto com o paciente, explicar isso daí e dar as opções para ele. A gente decide, aqui, quando eu faço a indicação da prótese, eu não decido nada sozinho. Eu sento com o paciente, converso, explico o que ele vai ter de benefício, o que ele vai ter de malefício com cada um dos tipos de componente que a gente vai fazer a indicação. O grau de atividade do paciente é muito importante. Se você já é um paciente, a vida útil que o pessoal pergunta do liner, em média, vai de um ano a dois anos, mais ou menos, de durabilidade. Tem pacientes com grau de atividade mais baixo, que a tendência do liner é durar mais tempo. Tem pacientes com grau de atividade mais alto e protuberanças ossas maiores, e a tendência do liner é durar menos tempo também. Mas vai muito dos cuidados que você tem com o seu liner também. A gente vai falar também aqui um pouquinho dos cuidados que você tem com o seu liner. Às vezes o pessoal me pergunta, falando isso, todo mundo pode usar liner? Não, nem todo mundo pode usar liner. Quem são os casos que não podem usar liner? A maioria pode. Quem não pode? Por exemplo, cotos de amputação transsemural, amputação acima do joelho, extremamente curtos, tá? Eu, particularmente, não gosto de usar liner para esses tipos de casos, porque a tendência do coto é suar. Na hora que ele suar, o coto é muito curto, a tendência é escapar esse liner, ele sai a prótese inteira. Então, assim, eu, particularmente, para cotos muito curtos, eu prefiro não... Transamurais, eu prefiro não usar liner. Para cotos maiores, sem problema. Outra contraindicação, o paciente pode apresentar uma alergia ao material. Tem paciente que tem alergia a silicone. Dificilmente acontece? Difícil acontecer, mas pode acontecer. Com relação ao tamanho do coto, isso vai influenciar muito no tipo de suspensão que a gente vai indicar para esse paciente. Por exemplo, em pacientes trans-tibiais, um coto longo ou um coto médio, um coto médio, para a gente poder ter uma ideia, pessoal, eu falo que é 15 centímetros abaixo da linha da patela, tá? Então, um coto mais longo, a gente pode colocar um sistema de suspensão com liner de anel. Um coto mais curto, o anel pode ficar para fora do encaixe da prótese. Tem um fabricante que ele fala que, para usar o liner dele de cinco anéis, tem que ter pelo menos 12 centímetros de coto a partir da fossa poplitea. A fossa poplitea é aquela linha que a gente tem atrás do joelho, tá? Então, você pode ter ali 12 centímetros, até 12 centímetros de coto, a gente consegue colocar um liner com anel. Menor do que isso, talvez o liner escape, não segure. Então, aí é indicado um sistema ou de pino ou um sistema com joelheira, tá? Tem muita gente que fala, ah, Anderson, mas o sistema de pino causa pistonamento. O que é o pistonamento? É quando o coto se mexe dentro do encaixe da prótese, tá? Hoje, existem alguns recursos que a gente consegue diminuir esse pistonamento. Esse pistonamento, ele geralmente causa... Porque quando o paciente anda muito com a sua prótese, o coto tem uma variação diária do volume. Então, tem dias que a hora que você coloca a prótese de manhã, começa a andar. Por exemplo, eu coloco a prótese 6 horas da manhã, você vai começar a andar. A hora que deu meio-dia, o coto perdeu um pouco de volume, porque ele entrou sob pressão ali dentro. Perdeu um pouquinho de volume, aquilo vai começar a causar um pistonamento na prótese. O paciente vai continuar usando a prótese, talvez tenha que colocar uma meia por cima dela. Deu 6 horas da tarde, está completamente diferente de 6 horas da manhã. O coto perdeu o volume durante o dia. Só que quando o paciente deita, dorme e acorda no outro dia, o coto está do mesmo tamanho. Então, assim, hoje existe um sistema que a gente usa aqui chamado Revolfit, que é um sistema que você ajusta o encaixe. Então, quando você tem essa variação do volume, você próprio ajusta e encaixa. Quando você tem um sistema de pino, que você tem esse pistonamento e o paciente tem um sistema Revolfit, ele consegue ajustar o encaixe e praticamente elimina o pistonamento. E o pistonamento normalmente não tem em sistema de cartucho a vácuo. Muita gente pergunta também e fala, Anderson, eu tenho uma prótese que eu uso com um sistema de liner da Alps, que é uma empresa americana, e eu queria colocar um liner da Osso ou da Autoboc. Eu posso fazer isso? Isso não é indicado, porque assim, cada liner, cada fabricante, cada modelo de liner, tem uma espessura diferente da parede da meia de silicone ou da meia de gel. Geralmente, como eu falei para vocês, as meias de gel tem 6 milímetros, tem meias com 3 também, mas tem 6 milímetros de espessura e a parte distal, que é a parte de baixo do liner, geralmente tem 9 milímetros de espessura de gel. Se você pega um liner de outro fabricante ou de outra marca, pode ter uma variação do volume da parede do liner. Esse volume da parede do liner pode influenciar na hora que você estiver usando sua prótese. Então isso desde causar, pode começar a machucar o porto do paciente, como pode também diminuir a sucção, a suspensão da prótese, vai diminuir a vida útil do liner. Então, tem certas consequências que podem acontecer se você trocar o modelo de liner ou a marca de liner que você já usa na sua prótese. A indicação é que quando você quer mudar o modelo de liner que você usa, é você também mudar o modelo de cartucho. Por quê? Quando a gente vai fazer uma prótese aqui para o paciente, como é que é feito? Você usa um liner, você veste o liner do paciente, a gente vai passar o gesso para tirar o molde. Então a gente tira o molde em cima do liner. Então quando você troca de modelo de liner, troca de fabricante de liner, pode ser que esse cartucho que a gente fez para aquele determinado tipo de liner, não case com aquele novo cartucho. Então isso pode machucar o paciente, pode diminuir a vida útil. E geralmente você, assim, quando você troca o sistema de liner que você já usa por um outro modelo ou outro fabricante, você também perde a garantia, porque o cartucho tem que ser feito em cima daquele determinado tipo de liner. Muitos pacientes perguntam, Ah, Anderson, eu uso a prótese hoje sem liner. Eu quero colocar, quero fazer, eu quero colocar um liner. Posso comprar um liner e vestir nessa prótese que eu tenho? Também não. No caso da amputação trans-tibial, quando você usa sem liner, geralmente o pessoal faz o sistema KBM, que é com uma borracha de EVA dentro. Você pode até tirar essa borracha de EVA, vestir um liner e colocar o outro lá dentro. Mas vai acontecer aquela mesma história que eu falei para vocês quando você muda o sistema de liner também. Então, assim, o pessoal às vezes fala, Ah, Anderson, mas eu vou colocar um liner, então vai resolver minha vida na questão das próteses? Não. Tem que realmente, a prótese tem que estar muito bem feita. Aqui, quando a gente vai fazer, o paciente já usa, mesmo o paciente já usa a prótese há muitos anos, a gente sempre começa com o encaixe transparente. A gente sabe que o coto pode ter uma pequena avaliação. O paciente usa esse encaixe transparente até a gente fazer o definitivo também, tá? Vamos ver algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu ver. Então, ó, como higienizar o liner diariamente? Todo liner, tá? Todo liner que você compra, ele vem com o manual do fabricante. Então, o conselho que eu dou para todos os meus pacientes aqui, comprou o liner, colocou a prótese, pega o manual e dá uma lida. O liner tem que ser higienizado diariamente, porque o coto da gente soa, a própria pele vai descamando, vai soltando partículas da própria pele no liner. Então, todo dia à noite, você vai pegar o seu liner, você vira ele do avesso, a parte de gel ou de silicone aparente, e você vai limpar o seu liner. Tem fabricantes que falam para você limpar só com um pano úmido, tem fabricantes que falam para você limpar com sabão neutro, tem fabricantes que falam que você pode passar álcool, tem pacientes que usam, eles viram o liner ao contrário, e limpam direto na água. As pessoas me perguntam muitas vezes, e a parte de fora do liner, dá para higienizar aquela parte que vem com tecido? Hoje a maioria dos liners vem com tecido externo. Não é indicado, porque aquela parte não vai estar em contato direto com o seu coto, vai estar em contato direto com a parede do encaixe. E se você molhar a parte de tecido, pode criar fungo, pode diminuir a vida útil do tecido, do liner. Então, tudo isso pode... Eu falo sempre, eu bato sempre nessa regra. Leia o manual e siga o que o manual do fabricante fala. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Depois de quanto tempo tem que trocar o liner? A primeira pergunta que fez a higienização do liner foi o Roberto Agueiros, e agora quem está perguntando é a Valéria Helena. Quanto tempo dura esse liner? Depende muito do uso de cada um, que eu falei para vocês. Em média, um ano, um ano e meio, às vezes até dois anos dura um liner. Mas depende muito do grau de atividade do paciente, dos cuidados que você toma com o seu liner. A prótese em si, o tempo de vida útil de uma prótese, depende muito de como o paciente cuida dessa prótese. Então, assim, você fazendo todos os cuidados corretos, a higienização diária, que é primordial para o uso de prótese, não só para o liner, a tendência é um ano e meio, dois anos, pelo menos, durar essa meia de silicone. A não ser que você tenha, como eu falei antes, um corpo extremamente, com pontas ósseas muito aparentes, que isso tenha um desgaste maior do liner também. Aqui fala assim, no hospital já é ensinado o procedimento de enfaixamento do coto. Sim, o enfaixamento do coto, eu indico para os meus pacientes aqui, a partir do momento que o coto está cicatrizado. O coto cicatrizou, caiu todas as casquinhas, tirou os pontos, a gente já pode começar o enfaixamento. O enfaixamento compressível é muito importante para a gente modelar o coto, dar um formato no coto. O coto, depois que você passa por uma amputação, o coto, ele tende a estar bem inchado, mas você já consegue reduzir esse inchaço do coto, do próprio enfaixamento, e você já vai reduzir bastante para você poder ter as medidas e conseguir colocar o liner. Por que dura tão pouco e é caro o liner? Existem liners, mas em conta, porém, os liners que são mais em conta, infelizmente, a qualidade também é mais baixa. Então, a tendência desses liners é ser menor. A durabilidade do liner, a vida útil do liner é que eu falei, em torno de um ano e meio a dois anos. E é uma peça que tem que ser trocada da sua prótese. Ela está sempre em contato direto com o seu coto, está em contato direto com a sua pele. Então, tem que ser trocada realmente a cada um ano e meio, dois anos. Qual o valor do liner? Os liners podem variar bastante os valores, dependendo do material, dependendo do fabricante. Então, assim, a gente tem liners aqui que começam em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, tem liners hoje que chegam até R$ 4.000, R$ 5.000, vai depender do liner. Por exemplo, eu trouxe um liner aqui para vocês verem, que é um liner chamado Smart Temp. Se você olhar aqui, esse material azul do liner, ele tem esse Smart Temp, ele tem uma particularidade, que é o seguinte, esse liner, ele ajuda ao coto não suar tanto. Por relatos do fabricante, eles falam que chega a suar até 48% a menos, porque quando você veste o liner, principalmente as primeiras vezes que o paciente vai colocar a prótese, ou que vai começar a usar o liner, eu indico o seguinte, o paciente veste o liner, veste a prótese, vai andar lá meia hora, 40 minutos, tira o liner, o coto vai estar suado, enxuga o coto, enxuga o liner, espera um pouquinho e veste novamente. O coto, ele precisa maturar, ele precisa se acostumar ao liner também. Já com esse liner Smart Temp, ele tem controle de temperatura, então ele soa menos. Então você pega um dia que você está na academia, fazendo exercício, que o corpo está quente, o liner, ele esfria um pouquinho, então o coto soa menos. Você pega um dia que está muito quente, está 38, 40 graus, o coto também soa menos nesse tipo de liner. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Quanto custa? Espera aí. Pode ser usar o liner para a modelação do coto? Pode, mas eu falo que assim, o liner para a modelação do coto, vamos falar que é uma faixa elástica bem cara. porque se de repente você é recém-amputado, você usa um liner, o coto está bem inchado, e você tem uma redução muito grande, se tem uma atrofia muito grande do seu coto, você vai perder o liner. E você vai perder uma meia, que tem um valor agregado aí, bem alto também. Eu tive um caso, que eu indiquei, que era uma paciente recém-amputada, bilateral, acima do joelho, as duas pernas. Então, no caso dela, era difícil vestir a faixa, porque a faixa acabava enrolando muito. Então, o coto já estava quase maturado. Então, a gente pediu um liner um pouquinho mais justo, e vestiu nela. Então, pode ser usado, não é indicado para todo mundo também. O pessoal está perguntando quanto custa uma prótese de desarticulação do quadril. Assim, depende. Prótese tem vários e vários modelos. Depois, se vocês quiserem entrar em contato, direto comigo aqui, eu vou deixar o link para vocês aqui do WhatsApp, meu WhatsApp direto. Eu posso passar essa informação para vocês aí, sem problema. Eu vou precisar de algumas informações do paciente, para poder indicar a prótese corretamente para esse paciente. E uma coisa que eu lembrei agora nessa pergunta, não existe liner para desarticulação de quadril. A gente faz o encaixe da prótese, já direto com o silicone, mas não é um liner para desarticulado de quadril. Esse liner só serve para, não, qualquer empresa, qualquer ortopedia, tem acesso aos liners. Não é só a Bionicenter que faz prótese com liner. Qualquer ortopedia faz o sistema com liner. Deixa eu ver. O uso de liner e joelheira, posso mudar para o liner de anel, sem trocar o encaixe? Aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Se você muda o sistema, você tem paciente que até consegue usar outros sistemas, só que você não consegue ter uma garantia do produto. Não dá para saber se vai te machucar ou não. É por isso que eu falo. Eu, na avaliação que a gente faz aqui, eu já faço a indicação correta. Muitas vezes o liner com anel, ele é mais caro do que o liner sem anel. Só que se você for ver a longo prazo, as manutenções, as trocas da joelheira que você vai ter que fazer, acaba sendo mais barato você trocar o liner com anel depois de um tempo do que você trocar liner e joelheira também. Bom dia. Joelho 3R80 é a prova d'água? Sim. Sim, é a prova d'água. Os novos são a prova d'água. Tem os modelos mais antigos que não eram a prova d'água. Eu aconselho o meu paciente, quando vai entrar na água do mar, por exemplo, é lavar bem depois o joelho 3R80 com água doce, com bastante água doce, e se possível trazer aqui pra mim, desmontar ele, limpar e lubrificar. Porque a gente sabe que a água do mar, a água em si, mas a água do mar principalmente, ela diminui muito a vida útil da prótese ou do joelho. Aqui estão pedindo pra mim falar também sobre as próteses pra fazer exercícios físicos e pra correr. A gente tem que dividir muito o tipo de esporte que você vai praticar. Por exemplo, ah, Nelson, eu vou pra academia, tá? Desde que a sua prótese siga o nível K, categoria K3, K4, pode tranquilamente. Pra corrida, existem próteses específicas pra corrida, tá? Que são as lâminas de corrida. Por exemplo, aqui atrás a gente tem uma lâmina que é uma lâmina de corrida. Essa lâmina, a absorção de energia, a propulsão dela é muito maior do que um pé que é usado só pro dia-a-dia, né? Então, existe a diferença entre essas próteses também. Quem tiver com dúvida pode entrar em contato comigo aqui, que eu puder fazer pra esclarecer vocês. É isso daí, tá? Gente, então, obrigado. A live aqui sempre é rapidinho, não gosto de rolar muito, vou muito direto ao ponto aqui. Quem tiver dúvida, quem quiser minha opinião, o conselho na próteses, tô à disposição de vocês aí. Vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp. Esse WhatsApp que eu vou deixar o link é o que cai direto no meu celular aqui. Então, pode mandar mensagem. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo aqui também. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado, um abraço a todos aí. Boa sorte pra vocês. Valeu. Obrigado.